olá pessoal bom dia todo mundo é bom dia pessoal todo mundo aí e isso aqui tá tudo bem graças a Deus tá todo mundo bem aqui né hoje é de manhãzinha aqui no sítio né manhã de manhãzinha é seis horas agora seis horas olha como é que tá aqui o clima né meu irmão tá lindo o dia lindo hoje aqui né mas isso é maravilhoso gente aí hoje nós vamos fazer um vídeo agora vamos buscar as bananas né é pessoal eu vou mostrar para vocês a colheita de banana dessa semana né isso aí aí Vitor vai hoje colocar né é aí eu também decidi aí também e também vou pegar um pouco uns espigos de mim lá na roça de João né sim para dar minhas galinhas que Val me disse que eu quero abraço lá um pouquinho de meio tá bom mãe aí vamos mostrar para vocês lá né vamos mostrar para vocês aí vamos mostrar a colheita da banana e mostrar o dia a dia da gente hoje né hoje eu decidi mostrar no vídeo pessoal porque hoje a gente manda comigo né você vai ser especial como é comigo hoje é isso aí vamos descendo aqui a carroça tá lá ela tá com a João Paula pegar ela é isso aí tá só as galinhas tudo aqui ó tudo se esquentando né mãe se esquentando é o seu dia bom né e agora quando mais chover né mas tudo em fluide né mas agora tá tudo alegre vamos descer vamos pronto Vitor chegamos aqui agora não foi agora vamos buscar as bananas né o carrinho gente ficou ali embaixo agora vamos subindo aqui olha essa ladeirinha que você já conhece sempre a gente já fez vídeo por aqui agora vamos mostrar para vocês de novo evitando rápido viu e ele vai amanhã de manhãzinha a delícia aqui bem fresquinha tá aqui ó Estamos chegando nas malandas. Tem essas aqui, Biti, onde agora? Tem um e tem ali na Cate Roberto em cima. Ali na Cate Roberto, nós vamos já lá. Tem uma casa boa, né? Sim, tem lá. É um chiqueiro, né? Olha que coisa que põe aí. Muita gente aqui. Colheita de banana. Vamos carregar aqui para carregar para baixo, né? É, daqui dá o quê? Umas duas calçadas ou mais? Acho que dá umas duas aqui. Umas duas, acho que umas duas lá em cima. Lá em cima, né Roberto? Isso. Vamos lá embaixo. Ixi, que frio. Vai ter trazido um casaco. Você quer fazer calor. É uma do sítio aqui. Tá um frio, gente. É de manhãzinha aqui. É de manhãzinha aqui. Seis da manhã. Seis e pouco já, né Vitor? Dentro. Isso. Serve que são essas carrocinhas, né? Serve mesmo. Esse carrinho de mano falado. Serve communities pra gente carregar as coisas. pronto, o Victor já carregou essa carroçada agora você vai lá eu vou ficar aqui vou ficar aqui esperando você vem pegar a outra quando descer a ladeira aqui eu já fico esperando ele pegar a outra e ficou o resto e vai em outra carrocinha pronto, aí já já volto de novo vou mostrar a vocês olha gente, aqui é tanto de lenha tá vendo? a casa de Maria, minha sogra olha o que os meninos racharam tem bastante lenha pra cozinhar o feijão gente muito bom o sítio volto já já pronto pessoal, cheguei com uma lá embaixo a Maria mandando uma forcinha aqui ajuda ajuda coloca mais banana na carroça pra descer com outra eu acho que não é muito banana aqui pra ver só não cabe não nesse carrinho não cabe mais uma eu acho que cabe será? é melhor se ela tem ferro ou se cabe na frente? tudo faz tá não dá nem ver não dá não eu fico sem base né via passando aqui eu pego entendeu? eu levo no albuço aqui tem um albuço vou pegar o meio é é isso aí pessoal dá não mesmo dá não, vou dar um pozinho aqui pra carregar essa outra pessoal lá em cima eu mostro mesmo pra vocês pronto gente, lá vai com a última né Vitor ainda não deu, ainda ficou esse pouquinho olha não deu que ela ficou cheia a carroça aí ela, uma da ladeira elas caem né eu esqueci de trazer uma cordinha aqui ficou esse pouquinho aí quando ele pegar lá no Roberto lá um pouquinho que tem umas bananas que ele cortou pra pra me levar aí é uma zonão que tem eu acho que é pouca aí vai dar pra levar essas aqui também olha que não deu pra levar agora de uma vez mas depois nos traz e pega elas também ele vai lá em baixo lá em Roberto a gente mostrou mais ali em cima pronto Vitor, cheguei lá quem foi? que foi? aqui as batatinhas de Roberto ali olha essas bananas dele né é ou não é? tem um pouquinho de prato né sim vai dar tantinho vai dar uma viagem depois dá umas pequenas aí pega as outras ali aqui dá umas duas ah tem que ser uns dois viajantes é três viajantes ah as quatro viajinhas né é só aqui em cima fora lá de baixo não foi? foi olha gente aqui esse cacho de banana lá de Roberto tá dando não é? esse cacho de banana tá bonito então já? sim é tá bonitinho o feijão de corda não tá? não olha como tá lindo gente feijão de corda beijão olha como tá lindo hoje daqui a pouco eita eu vou quebrar um pouquinho de minha ali aí tu grava né mas é amor pronto gente aí agora daqui a pouco não erro olha só aí pronto pessoal aqui tá calça de banana aqui ó carregadinha olha irmã vamos quebrar um milhozinho ali né mãe vamos eu vou quebrar um 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 Não, não caso, mas caso que eu mostro a pessoa aí, é, como é, é, a gente tem só o, a espiga, né, não tem mil, ó, mas não tem nem, ó, tá ventando um pouco aqui, pessoal, você vê barulho de vento, tá ventando aqui agora. Vou descaxar em casa só, porque eu tô garançada, né? Descaxar em casa, essa aqui, boa aqui. Olha aqui, essa paisagem aqui, né, essa paisagem bonita aqui. E é isso, pessoal. Quando a gente for descer agora, uma pra vocês. Pronto, pessoal, estamos chegando aqui já, já coloca a banana no carro, tá assim já pra gente ir embora, né, Chico, né, mãe? É, Chico. O chico gosta de sumir aqui também. O mijinho que a gente quebrou lá, só um pouquinho pra gente dar, de comer as galinhas em casa, né? Só um pouquinho, é. Isso. Agora vamos cuidar, já que já tá tarde, né? Tá tarde, né, mãe, pra cuidar. Pra cuidar do almoço, aí, ó. Pra dar o almoço, é, pessoal. Aí, pessoal, a gente vai iniciar outro vídeo pra preparar o almoço, né? É, precisa ir lá uma fava, né? É, uma fava. Pra preparar o almoço, pessoal. É isso. É isso que fizer. É isso aí, ó. Hoje é mãe, ó. Tô vendo mãe. Tá juntando banana, né? Hoje tá diferente. Acho que tá bom sair de casa um pouquinho, né, pra... Acho que tá bom trabalhar no sítio, né? É muito bom, né, na roça, né? Tem de pequena que eu trabalho na roça, né? É, aí acostuma mesmo, né, mãe? Aí acho bom, ó, se sair um pouquinho, pra... O sítio, né? É. Bom demais, né? É isso aí, pessoal. Quando a gente terminar aqui, que for embora, eu mostro pra vocês mais, né? É. Pronto, gente. Tamo embora agora, né, Vitor? É, vocês também vêm embora já pra casa, já, né, mãe? É isso. Pra casa, pra cuidar no almoço aí, né? A gente vem em casa fazer o almoço. Vou botar uma fava no fogo. Vou botar uma galinha. Umas coisinhas pra gente almoçar, né? É, mãe. Almoço, a colher, a gente tá indo pra casa já, né? É, tamo indo. É. E aí, ae. É. É, é, é. É, é. É, é, é. Pessoal, a gente chegou em casa, não foi mãe? Foi, gente. E agora, vamos terminar o vídeo dentro dos meus filhos, né? É, pessoal. Vamos ver que a gente vai ver, né? Vamos ver esse vídeo ali, né? O rocinho de Roberto, de Bojoro, foi? Foi. Para pedir para a gente buscar lá. Agora aí, ó. Agora, pode comer aí, né? Pode comer aí, pessoal. As criações. Olha que bacana, pessoal. As criaçãozinhas nossas aí. Olha. A rotina é assim, não é? A rotina, indo buscar banho na colheita, buscar colheita de banana, quer dizer, depois chegar andando de comer as criações, né? É aí. Tudo se desculpa. Isso aí. Tá aqui. Paz, né? E nós neles, pessoal. Deboiás. pronto pessoal e vamos lá mostrar a banana para encerrar o vídeo vamos lá para encerrar o vídeo para vocês né vamos lá para dar mais comida a eles vamos encerrar o vídeo para deixar vocês pessoal e aí a galinha foi um galinha aqui eu vou mostrar a colheita e encerrar o vídeo para vocês tá aqui ó a colheita né mãe é isso bacana aqui vem cá para sombra para encerrar o vídeo sombra e é isso agora pessoal deixa eu girar a câmera aqui pronta mãe agora vamos encerrar o vídeo né espero que tenham gostado desse vídeo né é só aí gente espero que tenham gostado desse vídeo né de tudo aí que acompanham esse vídeo de a gente muito obrigado por todos vocês que acompanham e um abraço a todos né um beijo bem grande um abraço todos fiquem com Deus e tchau tchau pessoal todo mundo aí né mãe até o próximo vídeo né espero que tenham gostado desse vídeo né é isso aí gente até o próximo vídeo se Deus quiser e aí